Aí está a vidente Maria Parlovitch, é ela que nos transmite as mensagens de Nossa Senhora todo dia 25 de cada mês. No dia 2 de cada mês é a vidente Miriana e no dia 25 de cada mês é esta vidente aí, a Maria Parlovitch. Nós podemos observar no olhar dela o profundo êxtase em que ela se encontra. A Mãe de Deus está falando com ela e ela está atenta ouvindo aquilo que a Mãe de Deus está dizendo. E eis que vou transmitir para vocês agora a mensagem e eu peço a todos aqui do canal do YouTube Lina Luz Oficial que compartilhe, que repasse essa mensagem que Nossa Senhora nos deixou hoje neste dia 25 de maio de 2019. Queridos filhos, por sua misericórdia, Deus me permitiu estar com vocês para ensiná-los e guiá-los para o caminho da conversão. Filhinhos, todos vocês são chamados a orar com todo o coração para que o plano de salvação seja realizado. Sejam crianças conscientes que a vida é curta e que a vida eterna lhe aguarda de acordo com seus méritos. Portanto, ore, ore, ore para que você possa ser instrumento digno nas mãos de Deus. Obrigada por terem respondido ao meu chamado. Gente, a mensagem de Nossa Senhora foi curta, mas foi tão objetiva. Olha o que ela diz. A vida é curta. E muitas pessoas pensam assim, nossa, a vida é curta, então eu tenho que fazer todas as coisas que eu tenho vontade e não a vontade de Deus. Aí ela diz, a vida eterna lhes aguarda. De acordo com seus méritos. Nós só vamos ter a vida eterna se nós tivermos méritos para ganhá-la. O que você está fazendo da sua vida? Nossa Senhora entra e diz para você, ore, ore e ore. Ela repetiu três vezes e diz para que você possa ser instrumento digno nas mãos de Deus. Ela está nos mostrando que é somente pela oração, pelo caminho da oração, que nós vamos conseguir ser um instrumento digno nas mãos de Deus. Com carinho, Nossa Senhora nos deixa essa mensagem e eu peço a todos que compartilhem. Agora, Nossa Senhora está indo embora aqui no vídeo e esse vídeo, gente, não é da aparição de hoje. Eu coloquei para vocês verem que é esta a vidente que transmite a mensagem para nós todo dia 25 de cada mês. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado porque lhe faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe. É神ã. Que bom. Amos.